Fala pessoal, bom dia, xalão a todos, Rodrigo Tudo Magalho falando. É o seguinte, a cliente encomendou os 5 móveis na minha mão, ela... Aliás, eu já fiz 3 já, né? Falta mais um, que é o closet, né? É esse aí que tá aparecendo na foto, né? Vai aparecer aí, talvez vai aparecer também, não? Não sei. É, eu vou tentar voltar, né? Já fiz 3 dedos, agora eu vou fazer esse closet aí. Um closet bacana, top de linha, né? Fechou de bola. Já tô preparando aqui o material, como vocês podem ver aqui, ó. Mostra aqui o meu material. O meu material já tá sendo preparado aqui, tem mais um bocado aqui, né? E... Durante o... O tempo que eu vou fazendo, eu vou fazendo uns vídeos e vou mostrando pra vocês aí, pra vocês aí como tá ficando, beleza? Então, ó, senta o dedo no like, se inscreve no canal, comenta, compartilha e ajuda a nós aí a se inscrever no canal, viu? Clicando no sininho pra receber todas as notificações, beleza? Não esquece, pessoal, de se inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar em todas as notificações pra você estar recebendo em todas as notificações do nosso canal, beleza? Então, desde já, eu agradeço a todos aí. Bom dia a todos, até o próximo vídeo. Xalão! Fala, pessoal. Bom dia, xalão a todos. Bom, é o seguinte, já fiz aí já as cantoneiras do guarda-roupa, do closet, que é essas quatro aqui, ó. E essas duas peças aqui, ó. Essa e essa aqui, é a parte de cima e a parte de baixo, beleza? Então, ó, agora eu vou começar a montar, né? Eu vou começar a montar ele. E vocês vão acompanhando aí, nos vídeos que eu vou lançando aí, vocês vão vendo como vai ficar, beleza? Então, ó, quem gostar do vídeo, dá like, se inscreve no canal, né? Comenta, compartilha, pessoal. Olha, dá trabalho pra fazer, viu? Vocês nem imaginam o quanto é trabalhoso pra fazer, beleza? Então, a gente merece um like aí, um inscrito, né? E um comentário bacana aí, positivo ou negativo, tanto faz, beleza? Então, ó, que Deus abençoe a todos aí. E até o próximo vídeo aí. Bom dia, xalão a todos. Fala, galera que assiste o meu canal. Xalão a todos, tudo bom? Rodrigo, tudo mais grave falando. Bom, seguinte, pessoal, acabei de montar, né? Comecei ele de manhã, né? Hoje é 20, 20 quanto? Hoje é 21, né? De setembro. Eu comecei ele agora de manhãzinha cedo, né? Tem um primeiro vídeo lá que eu mostrei pra vocês. Agora aqui tem, daqui pra cá vai vir umas gavetas, vai vir quatro gavetas. E aqui assim, vai fechar com uma prateleirazinha com quatro estantes, entendeu? Tá aí, tá bacana, show de bola. É o closezinho, top de linha, né? E, pessoal, ficou bem bacana. Ficou as medidas dele, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Um metro e setenta e cinco daqui pra cá. E daqui pra cá, um metro e vinte. E daqui pra cá, um... É... Cinquenta e três centímetros, beleza? Então, pessoal, desde já peço a todos vocês aí, né? Que gostar do vídeo aí, gostar do móvel aí, né? Comenta, compartilha, deixa o teu comentário aí embaixo aí, cara. É... Deixa um like pra gente aí, dá trabalho pra fazer esse conteúdo. Dá trabalho pra fazer o móvel também. Né? Ficou bacana. Então, ó, quem gostar aí, ó, não esquece de clicar no sininho pra receber todas as notificações, viu? E até o próximo vídeo, quando eu for terminar aí as partes, as gavetas e os estantes aqui, beleza? Então, é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Shalom, tchau!